O Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor de Patinga, prestado pelo PROCON Municipal, tem novo horário de atendimento. A mudança veio porque o PROCON funciona dentro da UAI, Unidade de Atendimento Integrado, que adotou um novo horário de expediente. E a Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. Nico, esta mudança acontece pelo seguinte. O PROCON, apesar de ser do município, ele funciona dentro da Unidade de Atendimento Integrado, a UAI, aqui de Patinga. Ele precisa cumprir o mesmo horário da UAI, que é de 8 da manhã às 6 da tarde. O antigo horário era de 8 a 5. E para cumprir com o mesmo horário da Unidade de Atendimento, por isso que foi feita esta alteração. O atendimento é feito de forma presencial ou também por agendamento no site www.mg.gov.br. Lembrando, então, que o PROCON de Patinga, que funciona na UAI, o novo horário de funcionamento é de 8 da manhã às 6 da tarde. Nico? Obrigado, Gisele, pela informação. Obrigado, Gisele, pela informação.